Eu gostaria de pedir a Deus nesta manhã que esteve aqui conosco nos dando a bênção sobre a nossa vida, porque eu não faço na manhã de segunda-feira estarmos aqui, mas eu não sei se as irmãs estão se sentindo ou está, tem algo, né, de Deus aqui para realizar. Irmãos, quem tem, tem, tem um trabalhar, tanto é lindo no mundo espiritual, eu não consigo entender ainda, eu não consigo entender, isso é uma fonte que eu vou ver, eu estou com a minha cabeça, me abenço, a fuga do aniversário está muito curto, mas ela não pode ser a ver melhor. Estou feliz por estar aqui nessa manhã, é um trabalho que está no nosso coração sempre, eu sempre posso estar aqui, segunda-feira é passada no culto, e é já, mas fica faltando, né, fica faltando na nossa vida, e hoje a gente está aqui no seu evento, e tantas vezes nós já tivemos a oportunidade aqui, eu me sou muito feliz, porque é para falar sobre o avivamento, mas estou feliz também, vou estar aqui no Marte, no Rio de Janeiro da Parabénia, e não se esquecendo, mas há uma certa boa, né, que acabou de cantar, está sob a nossa responsabilidade ali, é uma bênção, né, é uma bênção ali, tá ali, no Instituto Grande, e vamos falar, eu estou mostrando esse propósito tema, né, que é elevamento sobre a cidade, elevamento sobre a cidade, foi feito a leitura aqui, e nós queremos só me acalcular, para nós entendermos bem, que pode ficar sentado mesmo, que é João 4, 28, 29 e 30 anos, é você bem rápido, diz assim, deixou-nos a mulher, o seu cantão, e foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde e vende um homem que lhe disse tudo quanto tere feito, houve tudo com esse, o Cristo saiu hoje da cidade, e foram ter com ele, irmãos, é muito interessante, porque o tema proposto é, avivamento na cidade, nós, de fera, precisamos, de um avivamento em Talaté, bem mais do que já temos, porque nós, às vezes, não andamos muito, mas Deus tem feito uma vida na nossa cidade, só que ele manda fazer, e ele vai fazer, porque é proposto no coração de Deus, fazer algo dentro da cidade, bem notório, bem notório, e está chegando o tempo dele, se apresentar como Deus, como Deus e o verdadeiro, que ele é, na cidade de Talaté, aleluia, certa vez, Deus formou o meu coração, que iria avivar, de uma forma extra para o divino de Talaté, assim que eu mudei para cá, eu estou aguardando, mas não vejo a mudança de Deus, só que tem uma coisa, Deus precisa de elementos, para ter esse avivamento, a proteza, ele precisa de elementos, ele não precisa de caído, ele não precisa de árvore, ele não precisa de rua, ele precisa de elementos preciosos para ele, e esses elementos estão aqui, a impressão é a igreja do Senhor, que está aqui, presente, nessa manhã, e em tantos, quantos barros existam, ele está na Terra, com o servo de Deus, mas uma coisa certa, esse avivamento chegará, porque Deus sempre é fiel, e nós temos aqui, que houve um grande avivamento, em Sã Maria, através de uma mulher, através de uma mulher, houve um grande avivamento, porque, ela não guardou para si, aquilo que ela percebeu, aquilo que ela sentiu, aquilo que ela experimentou, a experiência de vida que ela teve com Jesus, ela não guardou para ela, ela está melhor, e nós vamos ver, porque, às vezes, é o que Deus fala na nossa vida, nós não podemos, às vezes, até pessoas não entendem, que não compreendem, porque, irmãos, estamos aqui, ontem, nós estávamos na igreja, de manhã, fomos à noite, fomos a menos, agora, a sede, estamos aqui de novo, porque isso, o que acontece, é algo que só nós sabemos, o que é, é o avivamento, que está dentro de nós, e nós temos que passar, temos que buscar, e, por uma mulher, Deus arrumou toda a cidade, uma mulher, que se dispôs, a anunciar, aquilo que ela vivia no Senhor, que ela apresenta no Senhor, mas o que é interessante dizer, é que, não foi de qualquer jeito, que ela foi anunciar, ela teve uma experiência íntima com Jesus, não é de qualquer jeito, que a gente vai, e sai falando, um grande homem, um grande pensador, ele, e era um sacerdote da igreja católica, ele disse, nós precisamos, é, parafraseando, nós precisamos pregar, é necessário, é necessário, nós pregarmos, e, se é possível, os mesmos palavras, o que o verdadeiro evangelho é pregado, com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas atitudes, e, não foi de qualquer jeito, que aquela mulher, saiu, a anunciar os feitos de Jesus, e, o interessante que eu sei, é que, o que aconteceu com a mulher samaritana, era algo, que não era acontecer, o que aconteceu com ela, era algo, que ela não esperava acontecer, porque, Samaria, era uma cidade de Tito, de Tito, é uma cidade, oh, maldita, é uma cidade dita, pelos judeus, como uma cidade, é, que é a Brasília, que, elas se juntaram com as nações, e tinham, um falso, é, judaísmo, nem um judeu, genuíno, passava em Samaria, porque, ela era dita, como, rebelde, ela, é a história da sociedade, ninguém passava por lá, e, Jesus, diz aqui, é, João 4, e o 1, Jesus, ele estava na judeia, ele estava em uma cidade, e, necessário era, ele ir, para, outra cidade, oh, Jesus estava na judeia, ele iria, para a galiléia, só que havia, forma, ele chegar na galiléia, sem passar por Samaria, mas, está escrito aqui, no, 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 3, 4 e 3, deixou a galiléia, e foi outra vez a galiléia, e era mesmo, necessário, passar por Samaria, interessante aqui, isso é escrito, era necessário, passar por Samaria, e, eu, lendo, e, lendo, e, lendo, e, lendo, eu, não encontrei, nem, outro, que, era necessário, isso assim, é, 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 se ele estava na galiléia, ele ia para a galiléia, mas, por que, ele precisava, passar por Samaria, eu não consigo entender, né, geograficamente falando, em relação ao trajeto, existia, ele sempre, o teu genuíno, existia, vários trajetos, que ele poderia, chegar, na galiléia, sem passar por Samaria, e, foi escrito, mas, é, necessário, ele passar, por Samaria, e, eu, lendo, meditando, geograficamente, eu, né, fui até pesquisar, mapas, o trajeto, tudo bem, passando por Samaria, era mais culto, mas, se havia, uma proibição, do costume judeu, porque, necessário, era, aí, eu, fui, entender, a história do Samaria, nem o judeu, Samaria, era, como, a história da sociedade, não tem jeito, são, é, um, um evangelho do Paraguai, vamos dizer assim, se misturaram, né, todas as cidades, o rei, ele, ganhou, né, todo o reinado, todo o dia, e depois, ali, várias cidades, várias cidades, pagãs, o rei, ele trouxe, é, de Betéu, ele, ele levou a Betéu, várias cidades, pagãs, que não tinham sido, através do Deus, e o que aconteceu, Israel, é, tem a área, ele, cara, contraindo o casamento, com essas mulheres, pagãs, que você vê lá, em cima da vez, e, aí, começaram, trazer os, os judeus, pagãs, para dentro do seu povo com seus costumes esqueceram o costume ou a forma de adorar do verdadeiro Deus e aí Samaria ficou rejeitada entramos na celeste que é predativa e como foi o reino do norte o reino do sul sabendo-se que Samaria era rejeitada nem o reino de sã consciência passava Samaria conversava Samaria não servia para nada era como se fosse a história da sociedade não tinha perspectiva não tinha sonhos em com Deus porque a adoração deles era diferente mas a paz é um que sabe mudar a história todo e qualquer problema isso, isso todo e qualquer problema ele só é problema enquanto Jesus não chega quando Jesus chega ele tira todo e qualquer problema e transforma em vitória em solução nós acabamos de ouvir um livro escrito por uma das maiores poetas que eu acho e é grande o artigo lá é biomáfico nome de São José dos Campos e Deus não muda e nós vimos a trajetória do que ela fala na poesia quando Daniel quando Daniel entrou na porta e Daniel era para morrer na porta do Reino só que tem uma coisa havia um outro ali que pode ter uma história da humanidade e aí Deus me disse eu tenho um negócio e eu disse não vai lá não tem nada que preste a gente não tem nada que preste Jesus disse para você caminho bem porque eu sei isso eu sei quem está lá para você consegue porque o homem não consegue mudar o homem mas aquele que era homem mas hoje é Deus ele disse eu comprei eu agradei a ele o Consolador o Espírito Santo da verdade que o mundo não pode receber mas só as cristais do mundo possam ser revente para que eu digo e para que eu virei ele pode transformar o máximo de pecador aleluia em um vaso de bênção você não tem nada lá não vá para lá porque eu não tenho nada só que eu tenho dois Jesus é necessário transformar aleluia ele pega a história da sociedade que não presta que não serve e transforma forte e fácil aleluia às vezes a gente olha para alguém através da nossa família e diz se não tem medo para esse não tem medo eu não vou lhe dar mais ei Jesus está chegando ele vai lá para se dar o ser veio a ele chegar ele tem que ter que caminhar mas só que nesse Jesus viu numa trajetória e deixando de ser vitória a lei não era a trajetória de Jesus era mais ou menos assim Jesus guia uma trajetória uma hora que ele estava fazendo ele viu no escritório que Jesus disse que era isso ou sim para entendermos eu vou até a trajetória o meu objetivo é chegar aquela mesa esse é o objetivo e eu estou indo só que no meu caminho Jesus falou e mudou o trajeto ele vai à direita mas ele mudou o trajeto porque? por causa de uma vida por causa de uma vida ele não precisa para nós Jesus muda o trajeto Jesus muda a lei ele parla ele escuta ele olha e ele vai ele não se vai passar o caminho não é pregão não precisa passar em São Maria não está escrito o necessário é passar em São Maria mas o que o Senhor vai buscar em São Maria? eu sei eu sei o Senhor sabe o que ele vai buscar eu não sei qual é a boa Samaria eu só sei que o Senhor vai passar lá a lei vai passar lá mas é porque o Senhor sabe que ele vai ver é Jesus que ele vai passar em São Maria e Jesus chegou quando chegou ao mundo Jesus criou todo o protocolo bom se fosse que vir tudo possível a ser feito Jesus não crê só que tem uma coisa ele é viposa eu não sei se você entende Jesus criou o protocolo Jesus não trabalha no jeito do preço Jesus não trabalha no jeito dos outros que tem reação Jesus não trabalha no jeito que você quer Jesus não trabalha do jeito que ele sabe que todo ele faz ficar feito quando era outro que ninguém espanjava as vezes nós queremos ser como de Jesus Senhor faça assim mas se ele quiser não era do jeito agora tem uma coisa que eles vieram às vezes chegou mas isso não quer acontecer eu não estou entendendo porque assim para continuar você todo mundo você como vem deixa Jesus fazer aleluia Jesus voou atrás da igreja você deu uma mal queimada chorando você sabe queimou atrás de fazer eu queimou aí Jesus chegou vou desigual lá primeira coisa que Jesus viu quando Jesus está lutando Jesus disse assim olha vocês vão eu vou confiar no Espírito ele está falando do meu coração aleluia ele está falando do meu coração viga minha igreja que eu estou chegando eu vou dar um trajeto mas eu vou chegar a ver o meu o meu o meu o meu Jesus está lutando antes de chegar no poço nós entendemos ele disse olha vamos no poço tudo vai para ajudar então faz o seguinte vai na cidade comprar comida e todos foram comprar comida todos foram comprar e não sabe porquê quem sabe se todos os apóstolos diversos de Jesus quando Jesus fosse em direção a aquele posto aonde aquela mulher maricana quem sabe não vai não deixa ela sair aquela mulher imunda nessa maricana deixa ela pecar no ar vai embora não vai não Senhor e Jesus sabia que atrapalha ele quer atrapalha ele trabalhar Jesus não vai para comida vai embora Jesus vai se pate quem quer não tem que trabalhar na tua vida agora ele quer trabalhar se ele vai se ele se ele ele vai é aleluia aleluia Jesus não era só Sempre com uma grande multidão Uma grande multidão Mas Jesus disse Chegou alguém que deu trabalhar só Vamos para a cidade comprar comida Aí todo mundo foi para a cidade comprar comida Jesus ficou só assim Quando ele chegou no poço Tinha uma mulher No último eu falo da mulher Em público Nem sendo a sua mãe Nem sendo a sua esposa Ele não vai, é lá em público Agora deixa eu te dizer uma coisa Querido dono, Jesus Aleluia Mas olha O Deus é de West O West West Quem sabe Até que o governo estava junto também Porque trabalhou assim O West West é da parte de Deus O propósito, não sei se sabe da história Estava todo junto Deus disse Eu tenho uma vida para mudar Eu tenho uma história para reescrever Eu tenho uma história para reescrever Senhor, mas já está escrita, tá? Só porque eu tenho uma paixão Quem sabe alguém já quis escrever a minha história Mas Jesus está dizendo Eu estou chegando Eu estou chegando Eu estou chegando Aleluia Aleluia Ele morre É a sua esposa Aleluia 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 Eu sou igual Mas Jesus disse Não, pera aí Ei Vamos comprar comida Sai de todo mundo Jesus ficou só assim Desde que Deus me disse Agora Eu vou ter uma conversa Em particular Lá com a mulher fria Quando o gênero lá desceu Ela estava atuindo água Ei Dá-se de beber Ela explora, você diz Hoje, se fosse uma samaritana Não devem estar Como é que o senhor senhor judeu Impede a água que eu sou Por essa samaritana É porque sabe por que é que tu me pergunta isso É porque tu não sabe quem sou eu Se eu te pensei, como é que diria Eu te daria uma água Que jorra Aleluia Tu não te sabe quem eu sou Tem as vezes que nós estamos de frente com Jesus Falando com ele Ele fala, Senhor, o que ele falou aqui? Jesus fala sem palavra Às vezes ele está falando de ação De atividade público, você está reclamando Senhor, é ele falando Mas a gente não conhece Muitas das vezes, Senhor, Senhor Quando ele chega, Senhor Por que que o senhor judeu Fala comigo, você me conhece a samaritana Sabe por que ele me pergunta Por que ele não me conhece Todo mundo me conhece Eu sou aquele que me posso mudar a história Eu sou aquele que me perguntando da história Senhor Mas por que ele está solto? A minha conversa contigo é eu e você A minha conversa contigo é eu e você A minha conversa contigo é eu e você E você é eu e eu Nós vamos conversar particular Aleluia Alguém contente, alguém que não é Não era assim, não pode Mas é eu e você Ei, o Senhor está vindo aí Com uma mudança, com um avivamento Na tua vida Não há avivamento na cidade Se não for não haver avivamento na minha vida E a minha conversa contigo é eu e você Aleluia E a cidade de Palma Fé Vai saber que há Deus Aleluia No ministério de Palma Fé Aí Conversar ou não conversar Aleluia E eu estou falando com ela Mulher Tu não sabe Mas Senhor, é que Por um acaso O Senhor tem um poço Melhor do que o de um poço Pai de Jacó No Rio Se eu estivesse no Nordeste Eu ia dizer Pia, meu irmão Pia, que pergunta Olha só Um poço melhor do que o de Jacó Aí Jesus disse Meu filho Ele disse que tem alguma coisa O poço de Jacó E tem um paguete Resolve a ser em Romutani Mas eu Eu não tenho um paguete Foi o que veio do poço de Jacó O água do poço de Jacó Vem do rádio Água do do doido Em cima Vem do alto O poço de Jacó Não torna a descer Agora a água do que eu tiver Nunca mais Não torna a descer Vai Não tem o que é de ouro Vai ter uma fonte Que joga Para a vida eterna Às vezes O que nós queremos É Nós é bem É o poço de Jacó Porque o poço de Jacó Eu vejo O poço de Jacó Eu vejo E a conta da vida Eu não vejo Eu sinto Às vezes nós queremos ver Não sentir Às vezes a gente vê Sem sentir Mas não quer sentir Sem ver Não sei se entender Eu vou te explicar Às vezes eu digo Eu não vi para você Você não vai ver Não vai pegar Não vai usar Às vezes você vai sentir É alguma coisa Que Deus vai fazer Que Deus vai fazer A bênção da igreja Não tem coisas Não tem coisas Poupável Mas é uma riqueza Tem uma fonte De jogar Para a vida eterna Porque quando o nosso O nosso interesse É dos bens Tem que ter as coisas Para nós sermos abertos Mas quando o nosso Que surto está no céu Com coisas Ou sem coisas Vou identificar No seu nome Senhor Aleluia Ao que ela Dizão Que ele é fruto E a libertou Que não A dor de canto É porque o importante Não é coisas O Senhor E Deus O Senhor Que o bendito Seu nome O Senhor Vem Enquanto Tu tiveres Aqui coisas Nem vai ter coisas Nem vai ter a glória Do Senhor Na tua vida Deus vai mudar A história Aleluia Aleluia E aí Houve a conversa Com a mulher Só que O interesse Que o Senhor Não era A fração Cruzada Do evangelismo Que em São Maria Ele podia Mas não era O evangelismo Ele disse Que eu preciso De uma mulher De uma mulher Ele viu Que essa É ritual É imitar E conversou E ensinou E explicou E era O que ele viu Quando ela Entendeu Ela disse Não Agora é diferente Aí ela Comeu E foi Nascida E disse Ei Deu Comemos Ele colocou A mulher O Senhor Cantando Olha Uma coisa linda O que mais Precioso Aquela mulher Tinha O canto Dela Sabe por quê? Aqui é Terra De Zé Álida Seita Eu sei Que é isso Eu sou Do Nordeste Irmãos Só sabe O valor Que tem Água Ele está Com o C Aonde Não tem Água E a mulher Que canta O folhar Que pegou Água Mas a Bíblia Quando ela Deu Cristo Por Jesus Ela Largou O canto Coisa Material E correu E entrou Na cidade E começou A anunciar Eu achei Um homem Olha só 360 Largou O canto E veio A cidade E disse Ei Vão Finde E veio Um homem Que me disse Tudo O quanto Tenho Feito Ele Largou Quem estava Ele disse Ele está Tão Que eu canto Eu não posso Buscar Eu fui Buscar Mas a Deu Que eram As pessoas Que eram Que eu Vou buscar E para Que canta Seu Deu Jesus Vem Vê Não Isso Não Pode Não Converse Não Existe Não Que Vem Vê E eu Tenho Certeza Que Esse É O Cristo Que Nós Desebramos A Aleluia E A Liga História Diz Que Houve O Grande Viva Pelo Em São Maria Por causa De Uma Mulher Há O Avento Na Cidade Quando Você Deixar Deus Aventar Sua Vida Porque Aquela Mulher Não Tem que Morrer Não É Judeu Pode Estar Com Medo Não Esse Judeu Ele Vai Me Nossessar Mas Ela Começou Com Jesus E Ela Passou A Entender A Sentir O Verdade Sentido Da Vida Senhor Venha 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 Irmãos A Embaracidade É Você Dizer Venha Vida Só Que Chamando Vida Vida É Assim Deixa eu Dizer Vida 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 Entendeu Ela Está Atrás Ela está Conseguida Ela está Me olhando Vou ver O que Com esse Homem Eu Vou Ver O que Com esse Homem Eu Conheço A História Dele Agora Ela Vida Seguindo Quando Ela Olhar Olha A Pensa Alguém É Necessário Você Fazer Alguém Me Seguir É Necessário Alguém Me Seguir Vem E Vê Se Esse Não É O Cristo Só Quando Alguém É Seguindo Ele Vai Vendo Ele Vai Vai Vendo Para Você E A Mãe Vão Começar A Dora Pensa Digo Mas Não Chegará Vai Encontrar O Cristo Aleluia Que Pode A Há Há Vendo Vendo A Vendo A Cidade Ele Vai Fazer O Que Fou Necessário Mas O Mundo Vida Vai Ser Modificado Nós Estamos Aqui Profetizando Avivamento Na Cidade De Palaté E Avivamento Na Cidade De Palaté Significa Avivamento Na Igreja Sem De Deus Que De Palaté Ativamento da tua vida Para você se seguir a outro Eu não sei se você não está entendendo Mas ativamento fala Em mudança de vida Mudar a história da tua vida Pastor, o que você nos fala O meu esposo Olha, se eu não conheço ele A gente se conhece Pastor, eu já adorei, já fiz campanha Ei, o que está chegando A tua vida é maior do que o rosto de Jacob É muito maior do que o rosto de Jacob Ele está chegando E ele vai ter a história da tua vida Eu estou me agradecendo Avivamento, aleluia Na cidade de Itaú Eu estou conversando com você Mudança de vida Não, não, não Volta três, três doze Encerrei Sabe uma coisa O Deus que necessariamente Põe para a família Necessariamente Mudar o trajeto Para se encontrar contigo E mudar a tua história E mudar, aleluia O trajeto da tua vida Deus vai mudar Já conseguiu Foi, vem o problema nenhum Ele muda E é a história de vitória Vitória, vitória, vitória Vitória, vitória, vitória Porque ele é vitória Amém Que Deus abençoe Glória a Deus Ouça, meu pé Eu não sei o que não está por mim Eu não sei se tu não estás pior do que a mulher Nessa manhã Mas eu sei que Jesus Ele é poderoso para não dar a tua história Eu não vou pedir para você De ir para a frente, não Mas quando você estiver Aleluia Não abra a sua boca Mas rasga o teu coração Na presença do Senhor Rasga o teu coração Eu só vou mudar a tua história E ele está aqui para mudar a tua história Conta uma história para Jesus E escuta Conta para o Senhor A tua história Porque ele pode mudar Aleluia Supre-me Deus maravilhoso Em nome de Jesus O Pai nesse momento Eu quero te levar a tua vida A tua igreja, Senhor Ó Pai maravilhoso É o Senhor que cura o trajeto É o Senhor, ó Deus Que faz o que é necessário Mas o teu nome, Senhor Será glorificado no meio da tua igreja Deus, e nós estamos convidando um afirmamento Pai, para a Palma Té Para a saudade de Palma Té, Senhor Mas esse afirmamento Começa nas nossas vidas Começa na vida das tuas serras Ó Pai, que mundo posso olhar? Que Palma Té posso olhar? Para dizer, eu quero a alunha O Cristo vivo A alunha da igreja de Palma Té Eu quero esse Cristo vivo de história Eu quero esse Cristo que alimenta Eu quero esse Cristo que sacia Sente e espiritual Eu quero Deus Eu ministro bênção sobre a tua igreja Eu ministro vitória sobre a tua igreja Eu ministro avivamento sobre a tua igreja Para que haja avivamento em um tal na Té Em nome de Jesus Amém